Galera, quinta-feira, na verdade hoje é sexta, né? Quinta-feira foi ontem, eu gravei e não postei vídeo sexta-feira Na verdade eu cheguei a gravar o vídeo, mas não deu pra editar e postar, mano, porque de manhã eu tive que sair, tive que ir no mercado fazer umas compras E acabou, ó, nossa, enrolando tudo no meu dia, ó, fiz comprinha, arroz, eu gosto de comer arroz, ó, parbolizado, mas não compro assim de um quilo mesmo Porque só pra mim mesmo, acho que dá e sobra, né? Bananinha, ó, bastante barrinha de cereais, né? Eita, isso não pode faltar, né? Ah, os docinhos, né, gente? É muito raro eu comer isso, tá? Mas eu como os docinhos também, né, gente? Aí eu fui no mercado, fui comprar legumes, carne moída, pra fazer o arroz com carne e legumes, né? Eita, que é o famoso, hein? Quem não viu o vídeo, vai lá no canal Aventuras do Curiosos Maneiras, mano, eu postei um vídeo lá, tá? Fazendo arroz com legumes, mano, vai lá e me segue lá que tá o vídeo já, hum, o vídeo tá incrível Curioso, chefe, chefe curioso nas horas vagas quando não está fazendo entrega para o iFood Bom, gente, hoje eu vou começar um pouco mais tarde, o tempo tá de chuva Gente, olha só, calma aí, olha só o que eu comprei Eita, ó, calça de motoqueiro impermeável Eita E a jaqueta impermeável também de motoqueiro Por enquanto, eu comprei a jaqueta e a calça, pra eu poder fazer a viagem de moto Falta ainda a bota pra chegar, a luva, barraca, saco de dormir, colchonete, enfim Falta um monte de coisinha pra chegar que eu já comprei, tá? Da viagem que eu vou fazer agora em setembro, gente Vai lá também no meu canal Aventuras do Curioso Maneiras Escreve lá, vai no Google, não, vai no YouTube, escreve Aventuras do Curioso Maneiras Que lá eu tô postando vídeo, agora eu vou postar vídeo lá direto, fechou? Então segue nós lá Tempo tá de chuva, tá? Olhei a previsão do tempo A previsão disse que não vai chover hoje, mas não vou confiar na previsão, né, mano? Eita Ó, capa Eu vou levar essa capa, que essa capa que é mais leve, mano Eu vou levar Sabe por quê? Tempo tá de chuva E outra, eu também tenho que sair um pouco mais cedo Na verdade, eu vou começar com o real uma hora da tarde Porque eu tenho Eu tenho que trocar as lãs de freio de anteiro e traseiro, mano Sebreca, já regulei no último, não tá achando ninguém, mano Vamos aqui então desmarcar um horário, né? Ei Eu vou desmarcar o horário da meio-dia E vou começar às 13 horas Pronto, gente Já desmarquei Vou começar às 13 horas Das 13h às 21h59 Totalizando em 9 horas de iFood Gente, segunda corrida do dia Tempo de chuva Bora coletar o pedido, né? Eita, tô aqui no restaurante aqui no centro, mano Tá roçando aqui hoje, hein? Nossa, mano, um trânsito Vamos ali, gente, pra coletar? A segunda do dia Tô com uma sem agendamento, você acredita? Tempo de chuva também E eu não só bobrei nada, né? Trouxe a capa, né? Vamos ali, gente, pra coletar? Onde é que eu tinha o capacete? Eu parei onde não pode parar, mano Tá cheio de marronzinho ali, ó Olha lá, moça I-Food 29, 30? 29 30 Esperar o pedido ficar pronto, hein? Pois é, moça ali Onde não pode parar, né? Rapidinho, né? Aquele rapidinho brasileiro, tá ligado? Só torcer pra não tomar multa, né? Pô, a moça foi lá ver se o pedido tá pronto Se não tiver pronto Eu vou ter que tirar a moto ali, né? Vou botar em outro lugar Bom, gente, o pedido vai ter que ser cancelado Gente, o pessoal não tá conseguindo É... Imprimir a notinha pra poder fazer a marmita, né? Então eles não sabem o que o cliente pediu, né? Aí, já passou o suporte, ó Vou pedir pra cancelar, né? Esse pessoal, tem como você pedir pra cancelar? Que a gente não tá conseguindo imprimir a notinha Pra poder fazer a marmita A gente não consegue fazer a marmita, então, sem a notinha A gente não sabe o que o cliente pediu Aí, eles pediram pra cancelar, né? Nesse caso, eu vou cancelar Geralmente, eu sempre desloco, né? Mas, nesse caso, eu vou pedir pra cancelar, né? Mas, eu vou pegar o nome do funcionário E vou passar pro suporte, lógico, né? Como sou besta, né? Ó, gente, ó Falta três segundos pra poder Falar com o suporte Falar com o suporte Vamos lá, gente Não consigo coletar o pedido Eita! Ó, o suporte fez isso pra três minutos, mano Três minutos, você abraça? Ó, me ajuda a entender melhor a situação Em poucas palavras Eu vou começar aqui com o suporte E já volto Bom, gente Pedido cancelado Ó, você não está mais com essa rota Foi cancelada Perdi dez conto Mas, eu pedi pra... O pessoal da loja pediu pra cancelar, né? Eles não estão conseguindo acessar o pedido, né? Aí, eu falo, ah, vou quebrar um lugar, né? Só foi muita gente que foi educada, né? Bora pra próxima, né? Espero que não afete o meu score, né? Só espero que não afete o meu score, né? Se afetar, ela se couça, né? Nossa, é verdade, né? Eu devia ter deslocado por 15 minutos, né? Ixi, agora ela se couça o meu score, hein? Ah, bora Vamos ver o que vai dar quinta-feira que vem, né? Fude aí, fude Já cantou outra Seis contos e 86 Aqui eu tive que o salário de 10, né? Essa é 6 e 86 Marcha lá no Shopping Santa Usta Sexto ou... Eita Bora Bom, tocou um, tô saindo com dois, né? O que que isso significa? Que tocou adicional? Tocou, acho que foi de seis Quanto, né, gente? Aí depois tocou mais uma Pra até tirar um print, ó Foi pra 11,43 De seis Foi pra 11,43 Pra fazer duas entregas Aqui no centro de Ribeirão Preto Você pega uma entrega no Shopping ali atrás Pra entregar no cartão da frente Não é nem modal bike, nem modal moto É modal canela Ó, colitei ali, ó No Shopping, ó Pra entregar aqui, ó No quarteirão da frente Eu falo Ah, eu não vou nem ligar a moto, né? Gastar gasolina à toa Bom, gente Pra fazer a entrega Já volto Bora finalizar a corredinha Pronto Seis contos e 84 centavos Pra andar meio quarteirão Acredita nisso? Bom, gente 2h35 da tarde, ó Vai estar como? 42,57 centavos Vamos tentar fazer os primeiros uns 200, né? Ó, tempo de chuva No mínimo 200 conto hoje, né? Ai, fude, ai, fude Mais sete conto pra conta Bora Eita Partiu Feed de um coletado Vamos aonde? Pra entrega, né? Andar mais um quarteirão e meia pé agora Pra poder pegar a motinha, né, gente? Ribeirão Preto tá difícil, hein? Ribeirão Preto, hein? Não tem onde parar O povo anda igual doido Ribeirão Preto tá difícil Tá roça? E eu tô no meio da rua, né? Deixei pra calçada, né? No meio da rua Vamos lá, gente É, gente Tá esfriando, viu? Nem é pouco não, viu? Tá esfriando bastante, viu, gente? Bom Acabei de fazer uma corridinha Aqui perto da praça da bicicleta Sentar aqui, esperar tocar alguma coisa, né? 4 e 8 da tarde Vai estar como já? Eita 73 reais e 74 centavos Pelo jeito Eu vou ter que trabalhar no domingo, né? Pra fazer os mil contos, né? Pelo jeito, né? Ó, e a previsão Tá marcando pra depois das 18 horas Chuva 75% de chuva Ó Chuva, mais frio Qual que é o resultado? Todo mundo indo pra casa, né? Não tem outra coisa, gente A não ser que rola aquela promoçãozinha, né? Porque, ó Chuva já é abrata Imagina Chuva e frio ainda Hum Aí arroça, né? Tive que colocar a capa, né? Ó Meu filho, tá frio, hein? Nada de promoção, meu filho Bom, gente Deixa eu dar chegada? Acabou de tocar uma corridinha aqui, ó Antes de eu coletar Bora ver o resultado, né? Bora ver Ó, praticamente aí 6 horas da noite 9 de agosto Sexta-feira 99 reais e 86 centavos Acabou de tocar mais uma corridinha De 8 reais E hoje é sexta-feira, né? Hoje eu tô selecionando, hein? A dedo Por quê? Tá tocando Bom, o pedido ainda não ficou pronto Porque quando ficar pronto Eles apitam o sininho, né? Tá frio Tá frio 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 E olha que é 6 horas ainda, hein? Imagina quando for Às 10 horas da noite Ó Eu botei já A capa por cima, ó Tô com a blusa por baixo Né? Metei a marcha, fi Tampar a cabeça E marcha E correta Dinheiro Pedido pronto Bora coletar o pedido, né? Vamo lá, gente I-Food 8162 Valeu, jovem Obrigado Pedido de coletado Ah, barulho aqui Vamos pra entrega, né? Ó Pronto Fazer 150 Vai azar, né? Eu vou ter que trabalhar no domingo mesmo, né? Porque eu não vou conseguir fazer mil reais no sábado, mano Não vou Não Vou ter que trabalhar no domingo de qualquer jeito Não queria não, né? Mas vou ter que trabalhar, né? Então Partiu, né? Marcha Olha o que tocou Olha o que tocou Roçaburg Sexta-feira Meus queridos Roçaburg O que que não é fazer com o Roçaburg? Ó Pior que é 6,90, mano 6,90 Toma Sextou Ha! Sextou, iFood Esquece Sextou Tempo de chuva Frio Esquece, meu filho Roçaburg hoje Não faço Bom, gente Ó 150 Quanto Eu vou pra casa, tá? Ainda falta 40 43 reais Pra eu poder Bater na meta Pra poder ir pra casa Gente Não Vou pegar Roçaburg Se brecar Brecou Vou pra casa Tá frio, gente Para de me estressar Vou nada Me estressar Hoje eu tô de boa Olha só a semana do curioso 707 reais e 79 centavos Eita Aí você acha que vou pegar Roçaburg Por 6 conto Para me estressar Passar raiva Não Não vou não, gente Nem saí do lugar Andei o quê? 10 metros Já cantou outra Três conto Essa eu faço Bora Duas paradas, né? Mas eu faço Aqui não é roça, não Eu vou chegar lá Eu sei que vai estar pronto Porque sempre quando eu chego nessa coleta Sempre tá pronto Aí eu vou deixar de pegar uma coleta Que tá pronto Pra pegar Roçaburg Não, né? Não faz sentido isso, né, gente? Então, gente Vocês que estão começando agora na iFood Mano Pega a visão, tá? Aprende, gente Tá aprendendo a visão, hein? Olha o iFood Mandando aí pra casa 28 reais Bora Aceitar e desmarcar Eita Desmarca, curioso Antes que dar horário Falta 5 minutos 5 minutos Vou desmarcar o planejamento Aqui, ó Desmarca Desmarca Sabadão Sextou, né? 28 conto Bora Ó, e tocou uma corrida Desse restaurante Agora há pouco Por 11 reais Eu rejeitei Aí tocou uma de 28 Eu aceitei, né? Porque a segunda entrega É pro rumo de casa Por isso que eu aceitei, né, gente? Bom, gente 19,56 Eu vou correr até as 19,59 Até as 20 horas, vai Vamos, então, fazer a saideira De 28 reais, né? Aonde que é a coleta? Do Ribeirão Shopping Eita Partiu Bora lá, né? Aí, gente Vim fazer uma corrida Perto de casa Vim embora, né? Bom, mas até que o dia rendeu, viu? Se eu tivesse esticado Mais um pouquinho Porque hoje a demanda tá boa Teria feito uns 200, né? Mas Vim pra casa Tá bom, chega por hoje Bom, gente Olha só Consegui fazer 170,56 reais Se eu tivesse esticado Mais um pouquinho Teria feito uns 200 Mas Tá bom Vou ter que trabalhar Domingo mesmo, né? Não tem jeito Então, né? Vamos pra cá Descansar um pouco mais cedo, né? E a semana 770,46 Mano Hoje eu comecei Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Em oito Hora de IFU De 170 reais Lembrando Que eu só consegui fazer Esse valor hoje De 170 Porque hoje é sexta-feira E semana de pagamento, viu, gente? Senão não teria feito não, viu? Mal, mal 150, tá? Bom, gente Então é isso aí Valeu Obrigado Tamo junto Mais um dia Graças ao bom Deus E lembrando que amanhã Tamo de volta aqui Com mais um videozinho no canal Gente Deixa o like Se inscreve Clica aí no botão Hypar Depois que você deixar o like E é isso aí Tamo junto Ah Amanhã tem mais video Tchau